Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Futura. Os dias de folia exigem atenção redobrada com a saúde. No carnaval, a mistura de descontração com consumo elevado de álcool deixa as pessoas mais propícias aos relacionamentos rápidos e ao sexo casual, muitas vezes sem proteção. E sexo sem camisinha causa a transmissão de doenças como sífilis e gonorreia e dos vírus HIV, causador da AIDS, e do HPV, que pode levar ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. Agora, no Conexão Futura, nós vamos conversar sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação pelas doenças sexualmente transmissíveis. Quem tira as dúvidas é o ginecologista João Marcelo Guedes. Olá, João. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer conversar com você. João, quais são os tipos de doenças sexualmente transmissíveis mais comuns? Eu acho que a gente pode fazer aí uma divisão de duas categorias mais didáticas. As doenças causadas pelas bactérias, que teoricamente são doenças curáveis, onde a gente pode citar a sífilis, a gonorreia, a tricomoníase, a clamídia. E as doenças basicamente causadas pelos vírus. E aí a gente coloca a hepatite B, o HIV, o herpes e o HPV. João, a gente citou na abertura e agora na sua fala inicial, duas doenças que nos remetem às aulas de história. Sífilis, gonorreia, eram doenças muito comuns lá na época ainda da Primeira Guerra Mundial. Só que a gente tem dados do Ministério da Saúde que apontam que, por exemplo, a sífilis, entre 2014 e 2015, o número de pessoas infectadas aumentou mais de 32%. Por que que uma doença que remonta a esse período, então, da Primeira Guerra voltou a assustar? É verdade, sim. A gente vê, e isso vê um retrato também no aumento dos casos da sífilis neonatal. Eu acho que as pessoas se despreocuparam com o uso, esqueceram um pouco o uso do preservativo e aí isso voltou com força total. E não pode esquecer nunca o uso do preservativo. Agora, então a sífilis pode ser transmitida pelo sexo, sem proteção, e também da mãe para o bebê. É, a que a gente chama de transmissão vertical. Quando ela acaba desenvolvendo na gravidez, isso leva vários riscos para o recém-nascido, inclusive de óbito, às vezes intraútero. Quando não, mesmo tratado, ela ainda pode trazer complicação para o recém-nascido. Vamos falar dos sintomas, então, da sífilis. Quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas? A sífilis a gente pode ver, na primeira, na sífilis primária, a gente pode ver as úlceras genitais. Ela também pode apresentar, quando não tratada nesse primeiro momento, a sífilis secundária, onde a gente vê aquelas roselos, as manchas na pele. E os casos de maior gravidade, onde a gente coloca a sífilis terciária, que seria ali uma contaminação do sistema nervoso central, já causando complicações graves. E caso esses primeiros sintomas não sejam tratados, caso a pessoa não vá ao médico logo para ver por que está acontecendo isso com o corpo, essas feridas, essas manchas, quais são as consequências? Então, primeiro, as consequências da disseminação, porque não trata e, de repente, trocou o parceiro e tudo, e acaba contaminando uma nova pessoa. A gente tem que lembrar que precisa tratar o casal. Não adianta eu tratar a mulher e esquecer do homem. A gente, às vezes, tem uma resistência muito grande, principalmente do homem a colher o exame, a procurar um local para atendimento, para o tratamento, e a gente precisa tratar o casal. O tratamento é eficaz quando feito da forma correta. O que é preconizado são três doses da penicilina benzatina, o conhecido como benzetacil, com intervalo de uma semana entre eles, para o casal. E depois repetir os exames seis meses depois, para controle de cura. E a gonorreia, quais são os sintomas, João? Como é que ela se manifesta? A gonorreia, na verdade, ela pode até se confundir, às vezes, com uma inflamação vaginal comum, porque o sintoma mais comum é o corrimento vaginal. Ele não tem, às vezes, tanta característica para a gente poder, só olhando, dizer que é, mas a gente vê, às vezes, aquela descarga da secreção purulenta ali pelo colo. Tanto a gonorreia como a clamídia e a tricomonias, elas se apresentam dessa forma, com o corrimento vaginal, muitas vezes associadas à dor pélvica, à disparionia, que seria a dor durante a relação, e acaba fazendo o diagnóstico quando ela procura, realmente, o serviço de saúde, o atendimento médico. Agora vamos falar, então, do outro lado, que são, então, as doenças sexualmente transmissíveis, como você mesmo colocou, causadas pelos vírus. O HPV, a gente está aí numa recente iniciativa do Ministério da Saúde, que ampliou a vacinação, então, para os meninos. A gente está aí, num ano que iniciou, então, a campanha de vacinação do HPV para os meninos. Qual a importância de se prevenir do HPV e quais são os riscos que ele pode trazer para a saúde, tanto da mulher quanto dos homens? O principal risco que ele traz para a saúde é o possível aparecimento do câncer. A gente sabe que hoje o câncer de colo uterino, ele está diretamente ligado ao contágio com o HPV. As campanhas de vacinação, se a gente conseguir realmente pegar uma boa parcela da população, que a gente consiga imunizar, talvez lá na frente a gente vá ter um retorno positivo com a diminuição dos casos de câncer de colo. Lembrar também que o HPV pode causar câncer de pênis nos homens, então, assim, é preciso prevenir e, na medida do possível, quando tem as alterações, a gente tratá-los. E quais são os exames recomendados, então, para a mulher fazer a prevenção ao HPV? A prevenção ao HPV, quer dizer, o exame de rotina para a prevenção do câncer de colo do útero é o conhecido como preventivo, né? O Papa Nicolau, e ela deve fazer essa rotina anualmente, né? Enquanto, desde que iniciar a vida sexual, né? E até o término. E nos homens, o HPV causa algum sintoma na região do pênis? É preciso ficar atento? Como é que ele se manifesta? A maior, mais fácil de manifestação do HPV é o aparecimento das verrugas genitais, né? Que a gente pode ver isso também, tanto nas mulheres como nos homens, né? E o tratamento seria, basicamente, a cauterização dessas lesões, seja com produtos ácidos que a gente aplica no consultório, ou seja, em alguns casos graves também, que a gente acaba tendo que levar para o centro cirúrgico e cauterizar com o eletrocautério. Agora, o HIV, apesar de parecer controlado aqui no Brasil, ele tem crescido. Esse é um alerta, inclusive, do Ministério da Saúde, da Unaids, nos jovens. Por que o HIV, que é o vírus causado da AIDS, João, tem aparecido mais de forma crescente nos jovens? É aquela questão da falta da utilização da camisinha também? Com certeza. Eu acho que é uma acomodação da população, né? Há pouco tempo atrás, a gente via casos de gravidade da AIDS, né? Hoje... A nossa geração teve esses ícones, né? O Cazuza... Exatamente. Que ficava muito marcado. Hoje a gente quase não vê isso, até pela cobertura do tratamento com o antirretroviral, né? E aí eu acho que isso caiu, saiu um pouco da cabeça do pessoal e que esqueceu por um tempo o uso do preservativo, achando que o HIV e a AIDS não estavam mais aí, que não matariam mais, né? Ou seja, todas essas doenças que a gente está conversando no programa de hoje, gente, são possíveis de se prevenir usando a camisinha. Não pode faltar no bolso de meninos e meninas ao longo do carnaval. O tempo está passando rápido. Eu queria falar, então, da doença do beijo. O que é essa doença, João? Essa doença, ela é conhecida como doença do beijo, ela é a mononucleose, né? E aí, assim, tem que tomar bastante cuidado no carnaval, né? As pessoas ficam mais animadas e beijam um e beijam o outro. Bebem muito, perdem o controle. Lembrar também do herpes labial, né? Que também é uma doença que pode ser transmitida ali com o contato, né? Então, assim, a doença do beijo, propriamente dita, ela não tem uns sintomas muito específicos. Na maioria das vezes, são casos leves, né? Mas que podem, em poucos casos, desenvolver de maior gravidade, né? A coisa mais comum é o aparecimento da febre, daquela mialgia, como se fosse um sintoma gripal, ali, viral, né? E, às vezes, nos casos mais graves, a gente vê comprometimento de fígado, baço, né? João, eu queria muito agradecer mais uma vez a sua presença no programa de hoje e fazer esse alerta aí para todos que estão nos assistindo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E lembrar, não esqueçam de usar a camisinha. Por favor, gente, como a gente falou, no carnaval, além da fantasia, a camisinha deve ser a companheira indispensável de homens e mulheres. Proteja-se e aproveite os dias de folia com responsabilidade e segurança. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre educação no sistema prisional brasileiro e conhecer um projeto que está incentivando a leitura e a escrita entre os detentos de Joinville, em Santa Catarina. Eu conto com você. Até já. Música Música Tá chupendo, não vai fazer calor, bota a camisa.